Vejamos quantos blocos temos aqui. Ou que número estes blocos representam. Temos 4 conjuntos de 100. Por isso, podemos dizer que temos 4 centenas. 4 centenas. Depois, temos 3 conjuntos de 10. Portanto, podemos escrever mais 3 dezenas. Mais 3 dezenas. E temos 6 unidades. Logo, podemos escrever mais 6 unidades. Mais 6 unidades. E podemos representar isso assim. Pomos o 6 na casa das unidades. 6 unidades. O 3 na casa das dezenas. 3 dezenas. 3 dezenas. E o 4 na casa das centenas. 4 centenas. Portanto, temos 436. 436. Agora, vamos subtrair este número. Vamos subtrair. Vamos subtrair o número 312. 312. 312. 312. Vejamos o que temos de fazer aqui. Para subtrairmos 300. Se quisermos subtrair 312. Inicialmente, tínhamos 6 unidades. Mas vamos subtrair 2. Vou escrever isso. Vamos subtrair 2 unidades. Vamos subtrair 1 dezena. Vamos subtrair 1 dezena. Menos 1 dezena. E vamos subtrair 3 centenas. Vamos subtrair 3 centenas. 3 centenas. E o que é que isto nos diz? O que é que isto nos diz? Tínhamos 4 centenas e vamos subtrair 3 centenas. Então, vamos lá subtraí-las. Vamos subtrair as 1, 2, 3 centenas. E resta-nos apenas 1 centena. 1 centena. Podemos fazê-lo aqui. 4 centenas menos 3 centenas é igual a 1 centena. Agora vejamos. Tínhamos 3 dezenas e vamos subtrair 1. Vamos fazer isso. Restam-nos 2 dezenas. Mais 2 dezenas. 3 menos 1 é 2. 3 menos 1 é 2. Por fim, tínhamos 6 unidades. E vamos subtrair 2 unidades. E ficaremos apenas com 4 unidades. 6 menos 2 é 4. 6 menos 2 é 4. E já está. 436 menos 312 é igual a 124. E podem ver como fizemos isso. Subtraímos 3 centenas, subtraímos 1 dezena e subtraímos 2 unidades para obtermos o 124. Ou seja, 1 centena, 2 dezenas e 4 unidades. E aqui está o fim. 2 centenas, 2 dezenas e 4 unidades.